O Conselho Diretor e a Rede FETO, Paula de Corte Real, Araúzo, a sua declaração em relação à declaração Xanana Guzmão que questiona o serviço à organização Sira que defende o FETO e a sua atenção à vítima FETO no laboral e a sua violação. Paula até tem crítica ao seu líder carismático que chamou a atenção e a sua referência na motivação à organização Sira. Rede FETO, minha membro, Focupers, Pradet, Nebe, Teme Direta, Rússia, Mombot, considero a deputada Rússia, Mombot, minha crítica para a organização membro da FETO, minha chamada de atenção, líder Rússia, Itania Amar, líder nacional, e o FANU, a rede FETO, mas bem, compreensão de todos os deputados da Sousa e Partidão, que não é parte de todos os deputados, que a gente aprecia que a organização não é que ir à mão de mim ouro, que tem primeiro o assunto Xanana Guzmão. É uma parte de todos os deputados, que não é obrigação do Estado, e também a gente aprecia a linha frente a sua área em caso de Sira. A gente tem o Ministério da Justiça, a gente tem o MSS que a sua assistência técnico, a CI, a Polícia, mas tem que ir à linha frente a sua área. Mas bem, a gente sente orgulho e a mão de mim, e a organização diretamente da sociedade civil, a minha mão temi, primeiro, quero ser a sua área em caso de Sira. O Presidente do Conselho Rede FETO, Jacinta Luzinha Husso, a público, atubelejou o papel que colabora no Serviço Amuto com o atendimento da vítima Sira. Agora, a gente tem que ir à linha frente, onde são FETO, a NGO Sira, a sociedade civil, a gente tem que ir à linha frente a sua área. A gente tem que ir à minha papel e a partida. A gente tem que ir à linha, a minha alerja e a crítica, a gente tem que ir à linha frente a sua área. A gente tem que ir à linha frente a sua área. A gente tem que ir à linha frente a sua área. A gente tem que ir à linha frente a sua área. Mas a gente tem que ir à linha frente a sua área. A gente tem que ir à linha frente a sua área. A gente tem que ir à linha frente a sua área. A gente tem que ir à linha frente a sua área. hoje a paraformas violência e o enxasor o feto, la barriga o feto no grupo vulnerável Sira e Timor-Leste. Cidalia Fátima, Zayme dos Santos, ZYEMEN.